Uhuhuu! 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 Uhuhuuu! Uhuhuuu! Chau, Thomas! Chau, Tchau! Então eu continuei procurando por toda parte por um animal preto e branco. Vamos, Thomas! Shhh! Eu consigo ver alguma coisa? Um animal preto e branco lá na frente! Mas temos que nos apressar ou não vamos chegar à reserva natural antes do anoitecer. Então nós não vamos ver nada. O que é aquilo ali? Aquilo é um panda gigante? Não, Thomas. É um urso preto asiático. Temos muita sorte de ver um desses. Eles também são bastante raros. Mas continua não sendo um panda gigante. Não, não é. De prensa, Thomas! Qual o problema, Gola? Shhh! Nossa! Aqueles são... São sim! Fique quieto, Thomas. Não queremos incomodá-los. Eles não são tão grandes como eu tinha imaginado. Não, Thomas. Esses são filhotes de panda. Oh, olha! A mãe deles! Nós ficamos vendo os pandas gigantes na natureza. Até eles desaparecerem na floresta. Vamos, Thomas. Vamos para a reserva natural agora! Chegamos! Chegamos! E olha! Mais pandas gigantes! Espera! O quê? O quê? Não são pandas gigantes de verdade. São pessoas fantasiadas de pandas gigantes. Assim, os filhotes de panda não se acostumam a ver pessoas. Essas pessoas vão cuidar dos pandas gigantes até que eles sejam grandes o suficiente para cuidar de si mesmos. E então, eles podem ser soltos nas florestas de bambu. Então, vai haver mais pandas gigantes na natureza e eles não vão desaparecer para sempre. Eu não acredito que a gente viu um panda gigante na natureza. E tudo por causa do Thomas. É verdade! Você não desistiu até ver um... A equipe de filmagem ficou muito emocionada por ter visto tanto da incrível vida selvagem da China. E eu também. Eu achei que ele realmente gostasse de você. Ah! Espera! Olá, pequena locomotiva lenta. Você vai ficar feliz em saber que a Rose está vindo bem atrás de mim. A Rose? Thomas, o que você está fazendo? O Sr. Tom Homet está esperando a gente ver que a... Eu não quero ver a Rose! O que foi que deu em você, Thomas? Primeiro você foi rude com a Rose e agora está evitando ela? Oh, Thomas, você foi rude com a Rose. O que está acontecendo com vocês dois? Não tem nada acontecendo. Mas algumas das outras locomotivas acham que tem. Mas você não devia se preocupar com o que as outras locomotivas pensam. Eu sei disso, mas... Eu não quero que a Rose tenha uma ideia errada. Se houve um mal entendido, vocês dois têm que falar sobre isso. Minha nossa... Ah, Rose! Você poderia, por favor, virar e vir pelo outro lado? Agora, cadê o Thomas? Graças a Deus! Agora eu só preciso... Thomas! Ah, minha boa senhora Pat! Oi, Rose! Thomas! Desculpe eu ter sido rude com você, Rose. Eu gosto de você. Muito. Mas... Não mais do que de qualquer uma das outras locomotivas. Eu sinto a mesma coisa. Ah, que bom! Sim! Muito bom! Haha! Eu estou feliz por termos resolvido isso. A Rose é vermelha. O Thomas é azul. E minha querida senhora Hatch... Eu... Eu amo você. Olha lá, coisa linda! Obrigada, Topa. Ah! Eu também te amo, querido. Então esse era o plano do seu Topa Hatch. E eu quase estraguei tudo. Eu também. Eu também. A Rose e eu ficamos felizes por sermos bons amigos. Apenas bons amigos. No dia seguinte, Yon Bao me levou para ver as pessoas na praça. Elas estão fazendo o exercício matinal dele. Se chama Tai Chi. Uau! Eu nunca vi nada assim antes. É assim que eu teria apalado o vagão desgovernado. Com o Tai Chi? O que quer dizer? Está vendo como eles se movem juntos, Onolável Thomas? Em vez de bater no lei... Você poderia ter licuado com ele. Então vocês dois poderiam ter desacelerado suavemente se movendo juntos. Se movendo juntos, como no Tai Chi. Eu vou te mostrar. Me siga! Fala, fala, fala. O vagão em movimento não basta bloqueá-lo. Mova-se com ele. Mova-se com o vagão. Tá bom, Thomas? Agora tente você. Mova-se junto. Como no Tai Chi. Não! Não foi nada. Tente de novo, Thomas. Lembre-se de se mover com ele, Thomas. Então, usando o movimento do Tai Chi, eu comecei a me mover para trás com ele. Agora você está começando a entender. Vamos fazer de novo. E, Onolável, o que vamos fazer? Vai, Thomas! Você pode resgatá-lo! Já estou indo longe! Acho que eu não vou aguentar mais um acidente, Thomas! Mais que eu gostei de ajudar no Sete. Foi divertido e foi bom estar ocupado. Diferentemente de alguém que eu conheci. Rajiv, você já filmou a sua cena? Não, ainda estou esperando. Tomas, preciso de mais flores. Desculpe, Rajiv. Tenho que correr. Tenho vários trabalhos muito úteis para fazer. Mas quando voltei com as flores, todo mundo tinha sumido. Oi, Rajiv! Oi, Rajiv! O que está fazendo? Oh, não! Tenho que ajudá-lo! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Corta! O que é isso? O que é isso? Tomas! Tomas! Bom... Você estava caindo. Então... Não! Isso faz parte! Eu devia cair! Mas você podia ter se machucado! Não! Não! Não podia! Eu devia cair com o chão macio! Não! 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 Cheio de flores! Não! Minha nossa! Sinto muito! Sinto muito! Desculpe por estragar a sua grande cena de ação, Rajiv! Mas... Mas... Você foi incrível, Tomas! Um herói da vida real! O que é o seu rescate? 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 Herói para o filme! Vai mesmo?! Vai mesmo?! Parece que seu sonho virou realidade! Você é uma estrela no bello! No bello! No bello! Se você está dizendo... Mas... Não tenho certeza se quero mais ser uma estrela. Não sou muito bom em fingir. Ou ficar o dia todo sem fazer nada. Não, 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 não.